Alô amigos, sou Maurício Reis do Acordeon, gravei meu primeiro CD, gosto demais de música, sou apaixonado por acordeon e vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu repertório. Essa música que vou tocar agora é do meu primeiro CD, é a primeira música que foi gravada. A música chama-se Morena do Forró. Hoje eu saí de casa, com o pensamento dela, chegando no forró. E essa linda dozeira, ela olhou pra mim, e eu olhei pra ela, eu estava na minha mão. Ela estava na tela, chameia pra dançar, ela disse tudo bem. Ela estava na tela, chameia pra dançar, chameia pra dançar, chameia pra dançar. Ela estava na tela, chameia pra dançar, chameia pra dançar, chameia pra dançar, chameia pra dançar. 맞uaca já, chameia pra dançar, chameia pra dançar. A música chama-se Morena do Forró de Meus, que é o meu Truck a dançar . Se chegou com pena, de mim eu tenho dor Será que eu não vejo tua morena do porro? Hoje eu saí de casa, o pensamento dela Vou chegando no porro Em ela talimbrazada, então se ela olhou pra mim Eu fui leur ne clapping, eu vim estar marabinha Eu vejo a mala dela, eu te judei e a criança Porque ela disse que não se sente tem Nossa, Seponho dá-la corno, não dá-la zurnen Chegá-la, chegá-la, chegá-la Chegá-la, chegá-la, chegá-la A CIDADE NO BRASIL A música que vou cantar agora é a segunda música do meu primeiro CD. Chama-se Minha Vida É Sofrida. O nome do meu CD é Muita Treta. Chama-se Minha Vida Estou vivendo esta vida porque a mulher me largou Esta vida de casado já não sei o que eu vou Tô sofrendo, estou magoado, já não sei de onde vou Tô vivendo na cachaça, sofrendo por este almeio Tô de saudade, tô de paixão Esta mulher bonita marcou meu coração Estou apaixonada Não sei como fazer esta mulher na minha vida Só me faz suprir Estou vivendo esta vida porque a mulher me largou Esta vida de casado já não sei o que eu estou Tô sofrendo, estou magoado, já não sei de onde vou Tô vivendo na cachaça, sofrendo por este amor Tô de saudade, tô de paixão Esta mulher bonita marcou meu coração Não sei como fazer esta mulher na minha vida Só me faz suprir Tô vivendo na cachaça, sofrendo por este amor 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 Só me faz suprir Obrigado.